Olá, aqui é o Eric e na aula de hoje eu vou ensinar você a tocar a música Pela Luz dos Olhos Teus. É uma música bem bonita do Vinícius de Moraes e antes da gente começar, eu queria lembrar pra você, né, que vem acompanhando aqui os vídeos do meu canal, que na descrição de cada uma destas aulas você tem uma possibilidade de fazer parte da minha lista VIP de alunos, ou seja, você vai lá, clica, faz o seu cadastro e aí a partir do momento que você se cadastrar na minha lista VIP, você vai ter acesso aos PDFs das aulas, aos playbacks, a uma versão demonstrativa que eu deixo disponível, né, pra você ver como eu toco a música e esse PDF ele inclui, né, a partitura, a tablatura, a cifra das músicas, então é todo o material, né, necessário pra você aprender a tocar essas músicas aqui que eu ensino então aqui no meu canal. A música de hoje é uma música do Vinícius de Moraes que ela tem uma curiosidade, que na versão original dele ela é tocada em ritmo de bossa, de bossa nova, e só que eu conheci essa música pela versão do Tom Jobim e ele tem uma versão dessa música que ele toca ela em ritmo de valsa, e eu sempre lembrei, me acostumei a tocar essa música e também lembrar ela de cabeça mesmo antes, né, de aprender a tocar, a ela em valsa, então eu vou passar essa música da forma como eu ouvi ela pela primeira vez, que é a versão do Tom Jobim, dessa música, Pela Luz dos Olhos Teus tocada em valsa. Tem também uma outra coisa que eu queria dizer, que é o seguinte, essa música, ela é muito boa pra quem tá começando a tocar bandolim, ela é uma excelente música pra ser uma primeira música que você aprende a tocar ela é ótima. Inclusive eu fiz aqui uma versão pra bandolim, né, uma versão instrumental em dó maior onde a gente pode tocar várias cordas soltas, usa só o dedo 1, 2 e 3, então ela tem uma digitação fácil tá numa tonalidade que fica bem ajustada, né, pra... em termos de grau de dificuldade, né, ela não fica difícil pra ser tocada no bandolim, né, essa tonalidade, essa música, né, especificamente então pode ser aí que a primeira música que você aprenda a tocar, então seja uma valsa no bandolim, né uma bela música do Vinícius de Moraes e com ainda esse toque do Tom Jobim então é uma música bem valiosa aí dentro da história da música brasileira, certo? Então, essa música, ela tem apenas uma parte, ela tem 16 compassos e ela é tocada uma vez e cada vez que ela se repete, aí vai entrando uma letra diferente, então fica a seu critério se você estiver fazendo uma versão instrumental, quantas vezes você quiser repetir, se você quiser tocar uma vez só se você quiser tocar, improvisar e depois voltar e tocar no tema, que é uma coisa muito comum então você toca a parte cantada, a melodia como ela é, aí você repete, só que improvisando, né e depois você volta tocando de novo a melodia, né, então são três vezes a sequência da música isso é bem comum em música instrumental, apresentar a música dessa forma mas também nada impede, por exemplo, se você quiser tocar a música três vezes seguidas o tema, três vezes a melodia da música, também é possível fica a seu critério também você criar a sua versão o importante, né, é você saber que nesse material você vai ter a melodia certinho, né, como ela é e também você vai ter os acordes para acompanhamento de repente se você conhece alguém que sabe tocar violão ou piano que saiba tocar os acordes, você pode pedir para a pessoa tocar as cifras que estão ali no PDF, né, que eu deixo disponível e você tocar a melodia junto, fica super legal também então esse material que eu estou disponibilizando para os alunos da minha lista VIP ele te dá toda essa possibilidade, né, de tocar junto e também até de incluir outras pessoas para tocarem junto com você ou se você for tocar sozinho, né, tocar junto com o playback que também já é bem legal, né, você tem uma base com uma banda para praticar junto então essa música aqui, ela vai seguindo um padrão melódico, né, ela tem um contorno que ele vai, vai, né, para o agulho de volta, vai e vem, vai e vem e vai seguindo, tendo um contorno, né, essa melodia tem um contorno próprio que vai se repetindo, que é esse daqui, ó então a repetição ela é igual e aí ela tem uma mudança ali, na última passagem, quando ela vai ali para o mais agudo ela tem uma pequena mudança, que ao invés de ir para a nota dó aqui na terceira casa, ela vai para a nota ré né, e depois, quando a frase ela passa de novo, aí ela é ao contrário, ela é diferente ela tem a repetição só que depois, ela termina, ela começa indo para essa nota mais aguda, ré e termina na nota dó então é como se fosse o contrário, as finalizações, elas são ao contrário e aí depois tem uma parte, aí é importante, né que esse começo, tecnicamente falando, ele é mais fácil porque você, ó, para tocar a primeira nota da música você não precisa nem apertar, é uma corda solta por isso que eu disse, né, que essa música, ela é ótima ela pode ser a primeira música que você vai aprender a tocar no bandolim e... só que depois, então tem a primeira, a segunda frase e aí tem a terceira frase na terceira frase não vai ter corda solta mas o padrão, ele é bem... ele é bem parecido só que ele tem uma diferençazinha, né eles são outras notas, mas o contorno dele tem uma diferença que você vai fazer assim, ó você vai finalizar numa nota... na nota sol aqui depois você vai finalizar na nota lá e depois na nota fá então ele não fica repetindo a finalização sempre na mesma nota ele finaliza na nota sol, na nota lá e na nota fá e aí é tudo sem corda solta, ó certo? então é muito parecido também é um contorno muito parecido, mas não é exatamente igual e aí pra finalizar a gente volta pra aquele padrão do começo que é o... porém, a finalização dele como termina a ideia a sequência dos 16 compassos ela tem um final de melodia diferente então pra terminar a música apesar que aqui é importante dizer a música vai se repetir, né a letra vai se repetir porém, a melodia vai ser igual então o final da melodia, né que pode ser repetido, claro ele é aqui, ó então ao invés de terminar na nota lá na corda solta que deixa a melodia meio suspensa pra ela continuar termina na nota dó que é a própria nota da tonalidade da música daí dá aquela sensação de que terminou a música, né e aí como tem mais letra você vai repetindo então, são algumas curiosidades algumas coisas que são importantes principalmente pra quem tá começando entender que tem um padrão que tem algumas frases que são mais fáceis depois tem aquela outra frase, né que é um pouquinho mais difícil pra quem tá tocando, né pela primeira vez não tem nem cordas soltas e aí também essa coisa da finalização da música que aí é só você mudar uma notinha que você já dá aquela sensação que, pum, chegou, né no final da música então, vamos lá como essa música ela não tem uma divisão de partes às vezes como aquelas músicas uma forma tradicional oito compassos daí repete os oito depois vai oito mais oito tem música que é até dezesseis e aí repete mais dezesseis enfim algumas músicas que tem formas maiores essa música é curtinha dezesseis compassos então, eu vou fazer assim vamos passar frase por frase então, tem dezesseis são quatro vezes quatro compassos vamos dividir essa música em quatro frases e aí você aprendendo essas quatro frases você vai saber a música inteira agora eu vou tocar bem lento aqui com o metrônomo e vou chamar a primeira frase como essa música é uma valsa ela tem três tempos em cada compasso um, dois, três um, dois, três eu vou fazer uma contagem assim eu vou contar uma vez um, dois, três e vou começar tá legal? só pra você saber a entrada onde ela vai ficar certinho um, dois, três segunda frase um, dois, três terceira frase um, dois, três quarta frase um, dois, três então, vocês viram que legal é uma música muito fácil ela é conhecida então, fica é bacana pra você apresentar pra alguém ó, vou tocar uma música aqui no bandolinho ó, que legal daí você toca uma música putz, todo mundo conhece essa música uma melodia tão bonita tão conhecida e ao mesmo tempo também, ela ela atende essa necessidade também de quem precisa de quem quer aprender né, a tocar uma música mas tá começando ali de pouquinho e fala assim putz, queria aprender uma música ali facinho pra eu ir começando que é natural, né a gente vai construindo aos poucos, né a nossa técnica a nossa capacidade de tocar o instrumento então, essa música ela é excelente e como eu disse no começo do vídeo, né tem todo o material de apoio pra você estudar com playback versão demonstrativa ou PDF que tem lá tablatura então, quem lê partitura putz, já que legal já pode ir lá ler a partitura no PDF quem não sabe ler partitura tem a tablatura que serve que dá essa noção com os numerinhos ali onde você tem que apertar então, também é super legal pra agilizar o seu processo pra você aprender a tocar a música e aí é só você ouvir a minha versão demonstrativa que também você tem acesso na minha lista VIP e aí você vai lá e vê se você tá tocando certinho como eu gravei ali e se você tá gostando dessas aulas eu também convido você a se inscrever no meu canal a curtir o vídeo e também compartilhar se você conhece alguém que também tá querendo começar a tocar bandolim que quer ter acesso a um material bacana pra estudar com todo esse apoio esse material de suporte que te ajuda a aprender a música como ela é mesmo e que te dá esse playback pra você estudar junto compartilha o vídeo e é isso então nos vemos em breve e bons estudos um grande abraço